Bom dia, boa tarde, boa noite gente linda da academia, bom domingo, vamos lá fazer uma correção aqui da pochela dessa nossa semana, flexibilidade cognitiva. Antes de começar, vale sempre lembrar aqui que essa semana a gente teve o aniversário da nossa poetisa Celina, grandemente flexível aqui da academia da mente, que saudade e sede tê-la em nossos encontros, em breve estaremos juntos novamente quando estivermos com tudo mais seguro. E agora vamos lá começar aqui nossa correção de fato. O texto a gente falou um pouco durante a semana, colocamos alguns vídeos ilustrando o que entendemos como a flexibilidade cognitiva, o conceito dela. E agora vamos ali para os exercícios fazer a correção breve aqui. O primeiro exercício era o fazendo a volta, a gente tinha ali alguns caminhos para chegar no último espaço lá embaixo e aí a gente tem que completar os espaços vazios aqui até chegar lá embaixo, só que lá embaixo antes de chegar tinha um espacinho vazio aqui que a gente também tinha que descobrir, para descobrir esse espaço só mesmo depois de ter feito todos os quadrados. Vamos começar aqui junto. 10 com mais 7 para baixo, eu poderia colocar 17 e aí caminhava para baixo. 17 com mais 5, 22. Se a gente for caminhar para a coluna do lado, então a gente tem aqui 10 mais 6, eu posso colocar do lado 16. A setinha está indicando. 17 mais 4, 21. 22 mais 16, 38. E assim a gente ia caminhando até a última coluna lá. 16 mais 12, 28. 21 mais 19, 40. 38 menos 11, 27. Se a gente observasse as colunas, elas iam bater também. 16 mais 5 dá 21. 21 mais 17 dá 38. 21 mais 17 dá 38. Aqui 28 mais 12 dá 40. 40 menos 13 dá 27. Então, por enquanto, todo mundo certinho. Seguindo aqui para descobrir a última coluna, 28 menos 9, posso colocar ali do lado 19. 40 mais 11, posso colocar do lado 51. E aí 27, com quanto vai virar isso aqui? Aí eu vou ter que descobrir primeiro esse último quadradinho para depois completar esse espaço que falta. Então, 51 menos 20 dá 31. 27. Com quanto eu vou chegar em 31? Aí eu precisava completar esse espaço aqui também. Quem completou aí com 27 mais 4, acertou, né? 27 mais 4, 31. Exercício aí com dois objetivos. Espero que vocês tenham conseguido acertar todos os quadradinhos. Vamos para a página número 2. Lá no topo da página número 2, a gente começava com um bom operações flexíveis. Exercícios que a gente coloca de vez em quando aí um tipo parecido dele, né? A gente coloca ali sempre um exercício de variar a chave mental, né? A hora a gente está adicionando, a hora a gente está subtraindo. Acontece aqui também. Então, quando azul a gente precisava somar os números, quando verde a gente precisava subtrair, quando laranja a gente precisava multiplicar. Era possível fazer mentalmente aí, a ideia era mudar era a chave. Quem fez também, colocando primeiro as somas, depois as subtrações e depois as multiplicações, não tem problema. Organizou mentalmente aí a melhor forma de fazer esse exercício. Eu também acho que essa é organizadamente a melhor forma. Mas, quando a gente coloca um exercício assim, a proposta é que a gente consiga virar essa chave aí para trabalhar essa memória de trabalho, né? Opa, azul é adicionar, verde é subtrair, laranja é multiplicar. Que a gente consiga trazer essa informação breve assim na memória. 10 mais 90, 100, porque azul eu somo, né? 50 menos 60, aí quem colocou menos 10 não tem problema, a gente falou que a ideia era botar a diferença, né? Então seria 60 menos 50, 10. Embaixo a laranja eu multiplico. 80 vezes 90, 8 vezes 9, 72. Com dois zeros ali na minha multiplicação, 7.200. 40 com 50 em azul, 90. 10 vezes 60, 600, né? Igual em cima, ó. 70 vezes 80, eu faço 7 vezes 8, que dá 56. E pego os dois zeros e coloco lá depois. Então fico com 5.600. Em azul eu tenho que adicionar, então 40 com 20 dá 60. 30 com 90 em verde é a diferença, então boto 60. 30 com 10 em laranja, multiplica. 30 vezes 10, 300. É aquilo, ó. Multiplico os dois e adiciono os dois zeros lá junto. 50 com 40 em verde é para subtrair, né? Então a diferença é 10. Novamente em verde lá em cima, 80 com 30, a diferença é 50. multiplicando do lado, 20 vezes 40, 800. 60 com 30 em azul é para somar, então 90. 60 com 70 em verde eu faço a diferença, é 10. 80 com 20 somando é 100. 40 com 50 em azul para somar também é 90. 20 com 70 em verde é a diferença, então eu coloco lá 50. multiplicando 10 vezes 50 eu tenho 500. 60 com 20 em azul, eu vou somar, então 80. E por fim 70 com 30 em verde é a diferença, 40. Espero que tenha batido com o de vocês aí. Tranquilinho, vamos para o de baixo, que aí a gente tinha que pensar um pouco mais. Ao invés de trabalhar com a matemática, a gente partia para as palavras. A gente gosta de variar as capacidades aí, né? Não ficar sempre, ah, toda apostila a gente faz caça-palavra e a gente tem especialistas em caça-palavra. Não, a gente gosta de ir variando. O Palavras Imbricadas Abaixo, a gente tinha visto na semana passada um ali introdutório, menorzinho, e dessa vez a gente colocou ali 40 espaços. Então a abertura na parede, a gente deu a dica que janela cabia bem, né? E a partir daí a gente começava a pensar nas outras. Então se eu tenho do 4 ao 11, preparar, formar e fazer, e daqui do 4 ao 6 eu já tenho ela, eu já posso botar elaborar. Vocês encontraram isso aí, pessoal? Ainda não me deparei com nenhum resultado diferente em sala, mas se vocês tiverem em casa algum resultado diferente, mandem aí para a gente comparar. Então na próxima dica eu tenho do 10 ao 15, ventilar. Aqui, o 10 e o 11 já estão colocados. Será que arejar vai certinho até o 15? Ar e jar vai até o 15 certinho. Então vou botar arejar, utilizando o final de elaborar para começar a seguinte palavra. Do 13 ao 17, vaso para água ou flores? Eu pensei em jarra ou jarro de flores, né? E aí nesse momento, para quem está na dúvida e já conhece o exercício, se quisesse experimentar outras palavras, por exemplo, de 26 a 32 está dizendo cobertura de uma casa. 26 a 32, será que cabe telhado? Vamos ver. T, L, H, A, D, O. Caberia certinho. Poderia já colocar aqui antes e começar a descobrir as outras palavras. Por exemplo, antes, barra aromática usada no banho vai do 20 ao 27, só que o 26 e o 27 ia estar colocado aqui. T, barra aromática usada no banho que termina em T. Quem colocou sabonete? Viu que via certinho do 20 ao 27. S, A, B, O, N, E, T, E. E aí descobri o sabonete e vai me ajudar no anterior. Do 16 ao 21 é um animal mamífero, só que o 20 e o 21 já virou S, A, Animal Mamífero. Que termina com S, A. Minha dúvida era aqui no começo se era jarro ou jarra. Se eu terminar com jarra, eu consigo fazer raposa. E aí, janela, elaborar, jarra, raposa, sabonete, telhado. E aí eu posso finalizar. Cobertura de uma casa e telhado. 31 a 40. Quarto, deixa eu ver, eu já tenho 31 e 32 com o DO. Se eu fizer dormitório, será que vai caber certinho? D, O, R, M, I, T, O, R, I, O. Dormitório fica perfeito. Então, assim ficavam as palavras imbricadas. Percebi que ficava bem difícil para quem queria fazer certinho na ordem. Porque às vezes eu não sabia. Ah, não sei se é jarro ou jarro. E aí para ali. Quem seguiu adiante foi olhar outras palavras para tentar conferir. Conseguiu bem. A gente vai ver isso também mais para frente no último exercício. Lá no Palavras Abaixo. Mas agora a gente segue. Vamos para baixo para o fazendo a volta número 2. Parecido com aquele primeiro lá que a gente viu. Só que agora mudando os números. A gente podia começar, por exemplo, para o lado direito. 25 com mais 12. 37. 37 com mais 9. 46. 46 menos 14. 32. Se eu seguir aqui para baixo. 32 mais 28. 60. Só que aí 60 com quanto para baixo vai virar alguma coisa. A gente não sabe ainda. Então eu tenho que descobrir esse último espaço aqui. Para depois dizer. 60 com alguma coisa vai dar esse espaço aqui. Se eu voltasse lá. 25 menos 17. Dá 8. 8 com mais 22. 30. Quem reparou que aqui era dividido. Percebeu bem. Não é uma soma. Então 30 dividido por 5. 6. 6 vezes 9. 54. 54 divididos por 2. 27. Aí já dava até para fazer essa transformação aqui. Mas ainda faltaria ali. 2 quadradinhos no meio. Então a gente completa também. 8 vezes 3, por exemplo. Eu sei que aqui do lado vai dar 24. A prova real é olhar a coluna. 37 menos 13. Bate 24. 24 divididos por 4. Dá 6. E o outro espaço aqui é um 24 com mais 15. Então eu posso botar 39. O mesmo 39 de 46 menos 7. E aí só faltava completar ali aquele último espacinho entre os quadrados para dizer qual foi a transformação. Qual foi a operação que ocorreu ali para 60 virar 27. Eu tive que subtrair 33, pessoal. Então quem botou 60 menos 33 dá 27. Muito bom. Vamos adiante para o rodapé dessa folha cheio de exercícios. Está ligado? Número 1. Conecte as palavras que mais tem em comum. Então a gente tem ali grupos de palavras. 4 em cada coluna da esquerda e da direita. A gente tinha que conectá-los de acordo com o que eles tinham em comum. Por exemplo. São João, Reis, Independência e Tiradentes. São datas festivas. E do lado a gente tem ali números. Então são os dias do mês que elas são celebradas. Independência, por exemplo, é celebrada no dia 7 de setembro. Não é isso? Então a gente pode botar ali dia 7 para a Independência. Já Tiradentes é comemorada no dia 21 de quando? Quem lembra aí? 21 de abril, pessoal. Dia de Reis caindo dia 6 de janeiro. Quem lembrou? Muito bom. E quem sabe dia de São João aí? Dia 24 de quando? De junho ou de julho? De junho. Não era uma necessidade lembrar dessas datas. Eu confesso que não lembrava de todas aí. Mas assim ficava o nosso exercício. Já embaixo, não muito diferente. A gente fazia a mesma coisa conectando as palavras que mais tem em comum. Já coloco aqui todo mundo. O dermato a gente conecta lá na pele. O oftalmo a gente sabe que é para os olhos. Odonto para os dentes. E endócrino para as glândulas. Esse talvez desse mais dúvida. A gente sabe que vai no endócrino, mas nem todo mundo sabe que é necessariamente para as glândulas. O oftalmo, o odonto e o dermato são mais específicos. Na outra coluna. Termômetro, hidrômetro, barômetro e pluviômetro. Quando a gente fala das galerias pluviais nas ruas. A gente está falando das galerias que recebe a água da chuva. Então, pluviômetro, por exemplo, a gente poderia ligar na chuva. Termômetro, a gente tira a temperatura com o termômetro. Então, poderíamos ligar também. Vou colocar aqui todo mundo para vocês verem. Coloquei o termômetro de amarelo para a temperatura. O pluviômetro para a chuva. O hidrômetro, a gente conhece pela medição da água. E o barômetro não é o medidor de quanto a pessoa vai no bar ou não. Então, o barômetro está ligado ali à pressão. E assim, vamos fazendo as nossas conexões. Embaixo, a gente sabe que atar e unir se relacionam. Abolir e anular também. Então, coloco aqui. Atar em vermelho, abolir em verde. Refugir e brilhar também. E aí, desposar. Para quem ficou na dúvida, dava para fazer por eliminação. Mas, para quem tem um extenso vocabulário aí, não teve nenhuma dúvida nesse exercício. Está ligado ao número 2. Vamos adiante para a página número 3, gente. Lá em cima, no exercício formas. O exercício que dava um trabalhinho e exigia um pouco da capacidade visual. Porque são formas parecidas, fininhas ali. Atribua 1 para o pentágono, 2 para o hexágono e 3 para o heptágono. Se fôssemos atribuir números 1 para todos os pentágono, assim colocaríamos. Mas é aquilo que a gente falou, né? Geralmente, nesse exercício, a nossa proposta é variar ali a regra. Mas, sem problema. No total, a gente encontrou 17 números 1, pessoal. 17 pentágono. Depois, colocando todos os números 2 para os hexágono, a gente encontrou 15. Um pouquinho menos que o primeiro. E o número 3, a gente atribuía para o heptágono. Então, eu coloquei ali os 16 número 3, os 16 heptágoras que sobravam. Se quiserem, dá um pause aí na imagem para conferir com o de vocês. Cada umzinho. Podem fazer, para eu não ficar aqui passando coluna por coluna, né? 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 3. Vocês conseguem dar um pause aí e conferir. Vamos adiante para o modo de dizer. Um exercício que não necessariamente vai ter um gabarito idêntico ao meu. Pode ser que vocês tenham variado aí as formas de variar essa frase. Coloco todas aqui para vocês darem uma conferida. Mas, sempre lembrando que essa aqui é uma das possibilidades. Vocês podem ter conseguido outras aí. Se tiverem dúvidas, se é uma possibilidade cabível, manda para a gente. Eu tentei aqui obedecer todas as palavras que estão usadas na frase certinho. Não sobrar nenhuma e não faltar nenhuma. Então, por exemplo, todo dia o dólar sobe um pouco mais. O dólar sobe um pouco mais todo dia. Mudei a ordem ali e disse a mesma coisa. O chefe da polícia deu voz de prisão ao filho do presidente. Ao filho do presidente, o chefe da polícia deu voz de prisão. Sem que ninguém notasse, a música cessou. A música cessou sem que ninguém notasse. Tranquilinho, dá para ir resolvendo nessas menores. Ouço do meu quarto acordes do violão que alguém dedilha pela vizinhança. E aí, como é que vocês variaram? Variaram muitas palavras para usar, hein? Botei assim. Do meu quarto ouço acordes do violão que alguém dedilha pela vizinhança. Vamos seguindo. As instruções não foram prontamente compreendidas pelos alunos. E aí eu não inverti só, né? Peguei pelos alunos as instruções. Botei uma ordem diferente, mas começando da mesma maneira. As instruções pelos alunos não foram prontamente compreendidas. Então, não era uma regra, né? Pegar o final e colocar no começo. Dava para variar ali. Esse som incessante faz minha cabeça rodar. Incessante, esse som faz minha cabeça rodar. Não estou dizendo a mesma coisa, variando a ordem das palavras aí? Ela desconhece qualquer argumento contra seus planos. Qualquer argumento contra seus planos, ela desconhece. Usando a vírgula ali também, né? O grande edifício foi erguido em 12 meses. Em 12 meses foi erguido o grande edifício. Ele será operado em breve por uma cirurgia incompetente. Em breve ele será operado por uma cirurgia incompetente. Botei o mesmo final, mudei só o comecinho ali. Maneiras de variar possíveis, né? Por uma cirurgia incompetente, em breve ele será operado. Também não poderia ser? Poderia. Se tiverem alguma dúvida em relação à resposta de vocês, só mandar. Podem mandar no grupo da sala de aula. Podem mandar no privado também, caso a gente demore um pouquinho para responder. Mas mandem. Não fiquem com a dúvida não. A gente vai flexibilizando aqui a nossa mente para baixo, para o exercício chamado Iguais, pessoal. A proposta aí era, em cada uma dessas formas aqui, pintá-las de duas cores, como eu fiz aqui, verde e azul. De modo que no fim da pintura, tivéssemos duas formas iguais. Então vejam aqui embaixo, por exemplo. Essa forma aqui, ó. Eu pintei assim, verde aqui em cima e azul aqui embaixo. Estão conseguindo diferenciar bem aí o verde do azul. Vejam que aqui é a mesma forma. E eu não estou dizendo que ela tinha que estar espelhada certinho. Bastava que tivesse o mesmo formato, né? Vocês conseguem ver aqui. Do lado, o formato que eu fiz foi um formato de Z, assim, ó, em cima. E esse mesmo Z aqui do lado, deitadinho, ó. Comparem aqui, ó. O verde e o azul. Depois, uma linha de 4 com umzinho acima. E da mesma maneira eu fiz embaixo, ó. Uma linha de 4 com umzinho acima. A mesma forma em cima, a mesma forma embaixo. Vamos fazendo aí. Vale observar também que não tem uma única maneira, pessoal. Por exemplo, se vocês fizessem esse grupo de 4 com um quadradinho para baixo. E esse grupo de 4 com um quadradinho para cima. Nós teríamos também a mesma forma, não teríamos? Como eu fiz aqui em cima, ó. O grupo de 4 com um quadradinho para cá. O grupo de 4 com um quadradinho para lá. O que não dava era para formas diferentes, né? Por exemplo, aqui se é um grupo de 5 reto. E aqui se é um grupo de 4 e 1 separadinhos, assim. Bastava que os grupos fossem iguais. No grupo do lado, também dava para fazer dessa mesma forma aqui, ó. Os 4 juntos e 1 na pontinha. Pode ser que vocês tenham feito, mas eu prefiro fazer duas linhas, ó. Juntas aqui. Uma linha de 5 com outra linha de 5. Como eu poderia fazer lá do outro lado. Uma linha de 3 em cima com outra linha de 3 embaixo. Mas fiz diferente para ver que tinham respostas diferentes. Veja aqui que esse aqui eu botei um grupo quebradinho para cá, ó. Com 3 e outro grupo quebradinho para lá com 3. Comparem com o de vocês. Nesse grupo aqui. Como vocês dividiram ele em dois? De modo que tivessem duas formas iguais. Se fizéssemos o formato de T, ó. Aqui 3 e aqui em pé. E aqui também, ó. Comparem aí. Vejam se as duas formas não estão iguais. Em formato de T. Esse mesmo formato de T caberia aqui nessa forma de baixo. Mas quis fazer diferente. O mesmo formato. Se eu fizesse aqui, ó. Como um T. E aqui embaixo como um T. Daria. Mas eu fiz mais como um formato de L aqui, ó. Invertido. Comparem com o de vocês. Dividir em dois grupos iguais. E o último aqui também fiz em formato de Z. Como eu tinha feito aquele anterior lá, ó. Dava para fazer dois grupos iguais nesse formato de Z aqui. Mas todas as formas com seus grupos aí idênticos e divididos em dois. Vamos adiante para a página número 4, gente linda. Para finalizar essa nossa boa correção. Começávamos lá em cima com o multiplica 6. Quase uma tabuada, né? Tranquilinho. Então, em cima eu tenho 6 vezes 3. Posso botar 18. Porque os exemplos já estão lá colocados, né? 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4, 24. Então, vou completar aqui o primeiro grupo. E vocês comparem aí, ó. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 6, 36. E 6 vezes 7, 42. Esses eram os números ao redor aqui que a gente precisava completar. No grupo do meio, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 1, 6. Idêntico ao de vocês, tenho certeza. Assim como estará o último grupo também, que não tem ninguém em volta. Mas a gente sabe que é para multiplicar. Então, a gente coloca, né? 6 vezes 2, 12. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 5, 30. E 6 vezes 4, 24. Tranquilinho, tranquilinho. Multiplica 6. Podemos seguir para baixo para o Tá Ligado, número 2. Já vou colocar aqui o primeiro grupo para vocês compararem. E aí, a Mônica. A gente sabia que era do Maurício de Souza. E a Narizinho, tranquilo, do Monteiro Lobato também. O sítio do Pica-Pau-Barela era bem famoso. Durante a semana disseram aí que até apareceu uma dúvida entre a Capitu e a Dona Flor. Mas a Dona Flor é do Jorge Amado, da Dona Flor e dos dois maridos. E a Capitu do Machado de Assis. Do lado também tivemos uma surpresa. Vejam aqui. Eu, quando realizei, não sabia o nome dos três porquinhos. Mas achei que eu fosse o único no mundo que não soubesse. Durante a semana eu vi que mais gente foi pesquisar ali, né? Prático o nome de um porquinho, eu não sabia. Mas, por exemplo, os anões com o Mestre, o Dunga e o Atin. É, os sete anões tinham os nomes ali. Vocês lembram de todos? Não é fácil, não. Os esquilos, o Tico e Teco, também são esquilinhos famosos, né? Então estão conectados. E os sobrinhos do tio Patinhas, o Luguinhos, Azinho e o Luizinho. Esses eu li na infância nas revistinhas. Os porquinhos eu mais ouvia. Mas assim ficavam nossas combinações do Tá Ligado número dois. Finalizando, vamos para o Palavras Abaixo. Não era o exercício mais simples do mundo. Mas a gente conseguia ali com capacidade visual de comparar as cores e os contornos. E um pouco de vocabulário também. Por exemplo, aqui a primeira palavra é Aquarela, né? E aí é para baixo, só que usava algumas letras. A gente viu isso na sala. Por exemplo, o U é esse fundo rosa com contorno azul. Ele está aqui embaixo também. Então é o mesmo U que eu vou colocar embaixo. A mesma coisa com o R. Esse mesmo azul está aqui. Então eu poderia usar esse R embaixo. Se em cima o fundo azul com contorno rosa é E, embaixo também vai ser E. E aqui embaixo também vai ser A. Essas mesmas letras que se usavam em palavras diferentes me ajudavam muito. Porque aí, tom de azul utilizando essas letras, a gente ficava com turquesa. E aí usava a mesma estratégia, né? Se eu usei aqui no final o A nesse fundo com contorno meio bronze, embaixo eu vou botar a mesma coisa. O A aqui e o A lá. Esse azul aqui, com contorno rosa, é a letra E. Então eu posso botar a letra E embaixo. E aí fica assim, ó. A é A. Dá para descobrir um tipo de árvore? Se você descobriu de primeira, excelente. Mas se você ficou na dúvida, não precisava travar aí. Porque o de baixo, por exemplo, era muito fácil. Nono mês do ano. Esse não dá dúvida. Antes do último mês do ano, que é dezembro, a gente tem novembro, né? Então se eu colocasse novembro ali embaixo, eu até descobri algumas letras para a palavra de cima. Por exemplo, esse novembro aqui deixa um M nessa posição. Então em cima eu posso botar esse mesmo M, já que ele tem a mesma cor. E embaixo ele usa esse R aqui, ó. Nessa cor. Então em cima ele pode usar esse mesmo R com essa cor. E aí já fica um pouco mais fácil o tipo de árvore. Quem colocou palmeira acertou. E a gente pode usar as letras que a gente já descobriu embaixo, né? Por exemplo, esse B no azul. Vou colocar lá embaixo. Esse O no contorno verde e fundo amarelo. Vou colocar lá embaixo. O R que a gente usou em cima, ele também está embaixo. E esse daqui eu ainda não descobri. Vou usar nas outras, mas preciso descobrir com essa palavra. Bom, apago o rabisco e eu começo com um B e tem um R ali. Eu fico meio que com um Bor. Borracha, pessoal. É o que completa isso daí. E ajuda a gente a descobrir, né? Esse verde aqui, ó. Que eu queria descobrir. Então eu descubro que esse verde que vai estar embaixo é o H. Já tinha descoberto esse azul aqui como o B. E quando eu tinha lido onde se toma banho, eu tinha pensado em chuveiro. Mas como esse azul é o B, eu acho que cabe certinho, ó. Ban, N-H-A-E e R-O de banheiro, pessoal. Aí me ajudava definitivamente a descobrir as letras ali da última palavra. Porque o A está em vermelho. Vou botar ele embaixo. Esse R aqui do final, ele está na penúltima posição igual. Então eu boto mesmo o R. O H está no verde. Então eu vou botar o H no outro verde. E é esse o lugar onde se toma banho. É o banheiro. Onde se guarda a chave com H-A. Eu vou botar o chaveiro, pessoal. É isso aí. Espero que vocês tenham conseguido completar todas essas palavras. Se gabaritaram essa apostila. Parabéns. A gente ficou muito feliz que teve gente que falou pra gente. Caraca, consegui gabaritar em casa. Então, parabéns, pessoal. Estão se esforçando aí, mesmo que é distância. Amanhã a gente volta com uma apostila nova. Menorzinha, parando num tema só. Até lá, gente linda. Grande beijo. E aí, gente linda. E aí, gente linda. Legenda Adriana Zanotto